Olá! Feliz Ano Novo! Gente, esse é o primeiro vídeo do ano. Quero vir desejar para vocês todas as coisas de mais maravilhoso que existe no mundo para todos vocês. Que esse ano seja cheio de alegrias, cheio de saúde, cheio de sucesso, cheio de realizações. Que todos nós consigamos realizar nossos sonhos, nossos desejos, que a gente consiga ser próspero. Para ser próspero, gente, você tem que ter a mente próspera, tá? Então, assim, vamos vibrar na energia de que a gente já conseguiu, que a gente já realizou todos os nossos sonhos. Aquela sensação de gratidão, de quando a gente consegue realizar o que a gente quer. Então, vamos ter isso desde o primeiro dia do ano, aquela sensação de gratidão, que aí tudo vem, tá bom? Essa é a dica aqui do vídeo, do primeiro vídeo do ano. E já, assim, chegando com alegria, chegando com harmonia, com gratidão. E, para começar, eu quero mostrar para vocês aqui a minha lindeza. Essa daqui é uma arábicum. Olha que linda, gente. Eu estava aqui pegando as folhinhas amarelas, porque, olha isso, hoje o tempo fez bastante sol, mas ainda passou o final de semana chovendo aqui, né? Domingo choveu. E aí, hoje eu fiz o limpo aqui. E aí, eu quero mostrar para vocês aqui essa arábicum. Olha que linda que ela está. Deixa eu tirar essa folha aqui, ó. Porque está com amarelinha aqui, vocês sempre tiram, tá? Nunca deixem essas folhas que têm amarelinha, porque isso aqui, ó, é fungos. Aí, passa para a sua planta, não pode. Aí, está aqui, gente. Olha que lindeza. É que no vídeo, não sei se vocês conseguem ver como ela é grande. Olha aqui minha mão. Olha aqui, está vendo? Ela cresceu muito, muito, muito. Ela se espalhou bastante, porque as arábicums é assim, ó, está vendo? Ela não é igual a obesum, que é triangular, assim, ó. Ela fica gordinha, mas ela vai sempre crescendo para cima, vai criando formas, né? Agora, a obesum, não. A arábicum, não. A arábicum, ela é tipo um sapão, assim, ó. Sabe, ela tem o formato de um corpinho de um sapo. Ela fica sempre gordinha, sempre bem gordinha, vai se espalhando para a lateral, assim, ó. E os galhos, elas saem direto do caldex, está vendo? Ó, aqui eu tirei a folha, ela está saindo bastante seiva. O certo é passar canela em pó aqui já, é que eu estou sem aqui, tá? Mas aqui já é uma dica para vocês, ó. Arrancou a folhinha, já espirra uma canela em pó, porque aqui fica a porta aberta e vai saindo seiva. Eu gosto de tirar esses galhinhos aqui também, ó, tá vendo? Da arábicum, porque eu gosto que ela cresça só esse, só os galhos centrais aqui, ó. Esse aqui eu estou na dúvida se eu tiro, se eu não tiro, que eu quero deixar ela bem nesse formato, assim, ó. Tá vendo? Bem balãozinha. Aqui, essa daqui também é uma arábicum, e ela está engrossando os galhos, ó, tá vendo? E crescendo para a lateral. Ela estava em vaso pequeno, aí automaticamente quando passa ela para um vaso maior, ela já fica, ela já vai se crescendo nas laterais. Essa daqui também é uma arábicum, ó, só tem uma de venda, arábicum. Essa daqui, deixa eu ver se eu puxo um zoom, ó. Olha lá, tá vendo? Essa primeirinha aqui, ó. Aí eu fiquei com essas três aqui de arábicum, né, essa, essa daqui e essa daqui. Essa daqui é uma arábicum híbrida. Eu falo híbrida porque ela é misturada, né? Aqui ela tem o caldex sapão, que ela não é fundo. Toda vez que eu vou tirar para levantar o caldex, ela não tem caldex fundo. É só essa, essa bola aqui mesmo. E os galhos saem do caldex, ó, só que é o galho mais comprido. Olha a diferença. Tá vendo? É uma arábicum híbrida essa. Ó, diferente dessa aqui, o galho é menorzinho, é mini, né? Ó, tá vendo? Aí tem, eu tenho essas três aqui. Essas duas aqui eu deixei para polinizar uma com a outra mesmo, para ficar bem, para não misturar tantas qualidades, né, para fazer sementes aí para vocês. Linda, né? Então, essa daqui é uma arábicum. Assim é obesum, adênio obesum. Para quem está começando aí agora, tá? Eu tenho aqui também uma somalence. Essa aqui, ó. É uma somalence que também é do mesmo jeito, né? Gordinha, baixinha, com os galhos baixinhos. Ela não cresce muito. E a folha é comprida, ó. Compridinha. Diferente da obesum, que é redondinha, tá vendo? E as flores sempre é a cor de rosa simples. Tem uns desenhos, assim, uns risquinhos, algumas coisas. A diferença maior é isso. É o caldex, que é sempre bujãozinho, sempre bem redondinho, bujãozinho, assim. E a obesum, ela é mais compridinha, né? Ela é mais triangularzinha. Olha como está aqui hoje, gente. Tem bastante com botões, que vai vir floração agora. Que é as que estavam com flor, a chuva tirou, né? Tem algumas ainda com flor, ó. Algumas sobreviventes aqui. A NR12 com flor, ó que linda. Para quem gosta de ver a NR12. Ó que linda. Linda, né? E eu quero mostrar aqui também algumas de vendas. Como eu estou sem flor aqui, mas você pode ver que a bancada de vendas está bem grande, ó. Tem bastante. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou finalizar o vídeo aqui. Vou colocar para vocês uma montagem. Eu vou fazer uma montagem para vocês, colocando as cores das flores que eu tenho aqui disponível, tá bom? Que aí, quem tiver interesse aí, é só me chamar no WhatsApp. As mudas estão bem bonitas, ó. Caldex bonito, grande, galho grande. Bastante material genético. Tem bastante que já está vindo com floração, ó. Com botão, com flores, ó. Eu posso não ter flor aberta, mas a maioria está toda com floração. Porque o fungicida, ele tem ação de fertilização também, né? Então, ele acaba acelerando a floração também, ó. Ó, que linda. A maioria aqui está com botões, ó. Que linda. A Caroline. Carolina. Perfumada. Está com bastante flores. Tem bastante. Olha isso, gente. Está vendo? Está bem bonito, bem saudável. Bem grande para vocês. Tem algumas aqui com flor. A Orange Lover, né? Está vindo floração. Ó, que linda. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tem as amarelinhas com flor. Tem as... Aqui são as variegatas. Coloquei aqui mais para esse lado. Eu estou tentando colocar a maioria aqui em cima para vocês. para que elas peguem bastante sol para acostumar bem, né? Com o sol e já chegar aí na casa de vocês já climatizada. Porque quando a planta já é climatizada, ela sofre menos. Então, aí eu estou tentando colocar bastante aqui no sol, ó. Aqui eu consegui esvaziar bastante essa bancada. Lembra que antes tinha aquelas mudas de semente? Aí eu fiz a promoção lá da muda de semente. Acabou tudo. Ó, como que está. Aí esvaziou bastante porque eu queria esse espaço para pôr elas. Tem bastante aqui. Tem algumas aqui também, ó. É, o final de ano não deu para fazer vídeo, assim, delas chegando. Porque não dava tempo. Eu chegava aqui com as plantas. E aí o povo já estava aqui esperando para comprar. Então, não dava tempo de fazer vídeo. Então, assim, é por isso que eu vou fazer o vídeo para vocês. Mostrando as cores que tem aqui. Olha lá. Tem bastante ali também, ó. Com flor, tá vendo? Tem amarela com flor, vermelha. Ó. Tá bem bonita. Então, eu vou fazer o vídeozinho montando uma montagem de algumas flores para vocês. Das cores que eu tenho disponível, tá? Mas quem quiser conversar aí no WhatsApp, eu mando as fotos certinho para vocês. Faço o valor individual. Porque, às vezes, eu tenho a mesma cor aqui dessas grandes. Tenho lá tamanho comercial. Então, aí a gente vê o que você está procurando. Qual o tamanho que você procura. Tá bom? Então, é isso, gente. Eu vou deixar um beijo aqui no coração de vocês. Aí, aguardem o vídeo aí que eu vou fazer uma montagenzinha aqui. Mostrando as cores que eu tenho aqui, tá bom? Beijinho. 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 O que é isso?